Eu sou o Jean Duarte Eu sou o Jean Duarte Vou passar um dia no QG pra fazer o meu single E a minha música escolhida é Feeling Good Da Irina Simone Eu sou o Jean Duarte Que lagartenixa Feeling Good Feeling Good Butterflies all havin' fun You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world is a new world And a bold world For me You 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 Obrigado.